Oi galera, eu sou Edgar Lima, alagoano, compositor de Olho da Água das Flores. Eu tenho 180 músicas gravadas, mas uma música dessas 180 foi sucesso é sucesso e eu quero mostrar mais uma vez para todo o Brasil, todo mundo ver e ouvir essa linda música do Edgar Lima. Vem pra mim! É isso meu amor, é isso meu viver, eu te amo, sem você não sei viver. É isso meu amor, é isso meu viver, eu te amo, sem você não sei viver. E o meu coração, quase morre de paixão, por ela em vão. E agora sozinho, sem ter seu carinho, eu preciso de alguém. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Meu pensamento, meu coração, sofre por você, eu te amo. Joga sua solidão, dentro do meu coração, e me dê sua mão. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Joga sua solidão, dentro do meu coração, e me dê sua mão. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim